Até já! Você está assistindo Mega Senha Havan. Mega Senha Havan. Oferecimento. Havan, a loja mais amada do Brasil. Novo Colgate Total 12. Gengiva reforçada. Saúde bucal completa. O que mais eu posso fazer para ter um sorriso lindo para as minhas postagens? É importante que você mantenha a sua gengiva forte para um sorriso mais lindo e saudável. Gengiva? Sério? A gengiva é a base da sua boca. E se você não mantê-la forte, tudo desmorona. Mude para o Novo Colgate Total 12. Gengiva reforçada. Ele cria uma camada de proteção contra bactérias, mantendo sua boca forte desde a base. Então isso vai me dar mais seguidores? Totalmente! Novo Colgate Total 12. Gengiva reforçada. Saúde bucal completa por 12 horas. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Está escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não está usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. O Prezão da Claro tem muita internet, para você ficar sempre conectado. Dá para trabalhar de onde estiver. Com o Prezão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até para fazer videochamada. Dá para malhar todo dia. O Prezão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. São até 12 gigas para navegar como quiser. E o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas, sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. No Caixa Tem, você tem uma conta digital segura e não paga nada para usar. Por isso, todo dia é dia de aproveitar. É dia de receber o pagamento? Caixa Tem. É dia de mandar dinheiro para a mãe? Caixa Tem. Precisou receber um Pix? Caixa Tem. Com ele, todo brasileiro tem um banco na palma da mão. E a confiança da Caixa de que seu dinheiro está bem guardado. Caixa Tem. Facilidade todo dia. Tem. Caixa. O banco de todos os brasileiros. Com dole, aproveite para se exercitar em família. Tocar no instrumento, dançar junto, cantar, jogar em família, ler um bom livro, fazer um prato especial, chamar todos para degustar. Tocar, aproveite para assistir um bom filme juntos. Com dole, aproveite para ser feliz. Dole, 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 dole. É dinheiro ou cartão? PicPay. Carteira? Dá para fazer tudo com PicPay. Pagar compras na loja, mercado ou na internet. Receber e enviar dinheiro para quem quiser. Pagar boletos sem enfrentar fila. E parcelar o mundo em até 12 vezes. E você ainda pode pagar tudo com o app usando seu cartão de crédito. E Pix. PicPay faz tudo. Baixa agora e aproveite. PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita. Amores, esse Dia das Mães da Viva está uma lindeza só. Tem presente para todas as horas. Para a hora de passar de fase. E para curtir cada fase. Te amo, minha. Para a hora de ver o clima. E mudar o clima. Para a hora da reunião. E para a hora da corteção. É, minha gente. Para todas as horas e todas as mães. Tem tudo na Vivo. Dolly, dolly, dolly. Dolly, dolly. Oi, amigues. Vamos homenagear o amor. Mamãe, você é amor. Mamãe, você é minha vida. Eu te ofereço um dolly. Com toda emoção. Dolly, 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 dolly. Olly, dolly. Olly, dolly. Era uma vez um menino muito corajoso. E a grandes desafios. Parecia impossível que ele pudesse enfrentar tudo aquilo. Mas ele nunca desistia. Porque no fundo do seu coração, ele sentiu uma força. Uma energia infinita. Vinda de quem está só esperando ele chegar em casa. Não é verdade, meu filho. Para se divertir, compartilhar muito e ainda economizar. Prezão nesse celular. São 6 gigas para usar a qualquer hora e WhatsApp ilimitado. Mas é ilimitado mesmo. Com ligações e videochamadas, sem descontar da sua internet. Por apenas R$19,99 por 30 dias. Claro. Mega Senha. Havan. Oferecimento. Havan. A loja mais amada do Brasil. Novo Colgate Total 12. Gengiva reforçada. Saúde bucal completa. É voltando, é voltando, é voltando, é voltando. Eu quero saber o seguinte. Como é que...